Pastor Augustus, seja bem-vindo para esse podcast da Consciência Cristã. Muito obrigado, Lázaro. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Para mim é um privilégio participar desse podcast em continuação e terminando o dia, que foi um dia muito abençoado com a Palavra de Deus. Aproveitando para o nosso público aqui, estava pensando em nós falarmos sobre perdão. E eu queria iniciar sobre o perdão de Deus. Tem pessoas que têm aquela dúvida de que, ah, eu vivi uma vida muito distante do Senhor, eu cometi pecados que talvez são imperdoáveis. Será que Deus me perdoa independente do que eu fiz e por que Ele me perdoaria? Certo. Essa, de fato, é uma dúvida que muita gente tem. Nós devemos começar lembrando que pecado é a quebra da lei de Deus. Deus é a transgressão da vontade do nosso Criador, daquele que nos fez e que tem toda autoridade sobre nós. E que tem, portanto, autoridade para nos julgar e nos condenar. Ao mesmo tempo, Deus tem também autoridade de nos perdoar. Bíblicamente falando, não existe nenhum pecado que seja tão grave que esteja fora do alcance do perdão de Deus. E também não existe pecado tão pequeno que não precise do perdão de Deus também. Agora, Deus pode nos perdoar todas as transgressões, porque Cristo Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, na cruz do Calvário, experimentou o castigo de Deus pelos pecados. Portanto, todo aquele que, sinceramente arrependido, pede o perdão de Deus, não importa quão profundamente ele pecou, o perdão está garantido por causa do sangue de Jesus. O melhor exemplo que eu posso dar é do apóstolo Paulo. Antes da sua conversão e de ser perdoado por Deus, ele perseguiu os cristãos, ele participou da morte de cristãos, ele era afrontoso diante de Deus, ele mesmo diz que ele era o maior dos pecadores. Mas assim mesmo, ele recebeu o perdão de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, como ele mais tarde explicaria nas cartas que ele escreveu. Hoje o Senhor falou sobre o poder do Espírito Santo e como ele muda a nossa forma de viver a vida. Esse perdão recebido de Deus afeta também os meus relacionamentos? Ah, sem dúvida. Uma vez que a pessoa se sente perdoada, uma vez que ela tem consciência de que ela foi perdoada por Deus, a vida dela muda completamente, porque há pessoas que têm tudo na vida, menos uma consciência tranquila. E que à noite se deita para dormir em lençóis de seda, em mansões, em lugares caríssimos do mundo, mas com o coração apertado, inquieto, incerto com relação a Deus, ao futuro, por causa dos pecados cometidos e a falta de certeza de perdão. Não tem nada mais importante na vida do que você ter certeza de que foi perdoado por Deus. Isso dá coragem, dá ousadia e faz com que você possa perdoar outras pessoas, respondendo sua pergunta, Lázaro. Uma vez que eu sei que Deus me perdoou, eu também posso estender o perdão para pessoas que me ofenderam, que me magoaram, e isso certamente vai fazer a diferença na minha vida e nos meus relacionamentos. O pessoal que está nos assistindo, então, diante dessa sua fala, elas podem ficar em dúvida. Eu preciso, então, para receber esse perdão. O que eu preciso fazer? Aqui é importante você notar o ensino bíblico de que para que você receba o perdão, basta que você, arrependido, confesse a Deus os seus pecados e peça que Ele lhe perdoe por eles. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E uma vez que você é perdoado por Deus, você, então, vai sentir vontade de participar da igreja, da comunhão dos santos, de estar junto com aquelas outras pessoas que igualmente experimentaram o perdão de Deus. Então, uma vez que eu sou perdoado individualmente, diretamente com Deus, numa relação direta com Deus, Deus me imputa a justiça de Cristo, Ele me perdoa. E em seguida, eu quero participar da comunhão daqueles que passaram pela mesma experiência. Quem é perdoado, ele vai querer ser igrejado também, estar junto com os irmãos em Cristo, igualmente perdoados. Amém. É muito bom saber o quão simples é o Evangelho e o quão acessível é o Evangelho. Para a gente finalizar aqui, olhando para aquela câmera, o senhor vai, então, dar um recado para quem está nos assistindo, aquilo que está no seu coração e que o senhor quer falar para alguém que, talvez, ao assistir, está dizendo, eu quero, de fato, conhecer esse Jesus. Eu queria dizer para você que está nos assistindo, que está escutando o que nós estamos falando, eu quero falar daquelas palavras de Jesus, bem conhecidas, vinde a mim todos vós que está escansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O senhor Jesus nos convida a ir até ele para experimentarmos o perdão de Deus, o alívio para a nossa culpa e a paz para o nosso coração aflito e conturbado. Só em Jesus nós vamos encontrar perdão, paz, tranquilidade que nós precisamos. Deus abençoe sua vida, ouça o convite de Jesus e venha a ele para receber o perdão incondicional dos seus pecados. Pastor Augustus, obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a nova etapa que o senhor vai trilhar aí na sua caminhada. O senhor continue sendo bênção através dos ensinos, dos estudos. Deus se lhe fortaleça sempre.